O gerenciamento eficiente do câncer exige informações personalizadas sobre cada paciente. Com esse conhecimento, é possível ter o diagnóstico preciso, o tratamento adequado e a prevenção da recorrência. Por isso, a ProGenética apresenta Persona Onco, ferramenta de análise genéticas pioneira no Brasil. O Oncomine utiliza tecnologia de sequenciamento de última geração para análise multigênica do tumor. Com Persona Onco, o oncologista clínico tem uma análise específica dos seus pacientes, podendo direcionar a abordagem terapêutica mais recomendada em cada situação. É um ensaio que analisa multibio marcadores por Next Generation Sequencing, detectando as principais mutações em uma grande variedade de cânceres, incluindo aqueles de menor frequência. A genotipagem das principais alterações genéticas em tumores sólidos permite uma caracterização rápida e segura de cada caso analisado. E mais, o laudo do Persona Onco fornece também um painel com as mais modernas possibilidades terapêuticas, indicando drogas e ensaios clínicos em andamento relacionados com as mutações detectadas. Para isso, ele utiliza uma plataforma com centenas de conjuntos de dados e milhares de amostras cadastradas. É o estado da arte da produção científica. Um banco de dados coletado, organizado e permanentemente atualizado por especialistas da Compendia Bioscience. Persona Onco possibilita a análise de uma grande quantidade de dados com altíssima confiabilidade. Ele se baseia em uma plataforma de sequenciamento genético de última geração e em uma poderosa tecnologia de preparação de bibliotecas. Assim, é possível explorar, com velocidade e qualidade, grande parte dos aspectos moleculares das amostras. Com essa nova ferramenta, médicos e pacientes podem ter todas as respostas em um único teste. Persona Onco by Oncomine Para saber mais, procure a Progenética.